Nas últimas quatro semanas, as fortes chuvas provocaram alagamentos em todo o estado. E a água suja foi parar dentro da casa de muita gente. Com esta água, vem o perigo das doenças. Uma das doenças mais comuns no período pós-chuva é a dengue, por causa da quantidade de água que fica parada em diversos lugares. Mas a doença mais perigosa é a leptospirose. 5 a 20% dos casos levam à morte. Por isso, quem teve contato com a água contaminada precisa ficar atento. As principais doenças que a gente tem nesse momento, pode ter nessas situações, é a leptospirose, a própria dengue, a hepatite A e várias doenças diarreicas agudas. Então, é possível que a gente tenha epidemia dessas situações se os cuidados adequados não forem feitos. A Secretaria Estadual de Saúde informou hoje que vai distribuir hipoclorito de sódio e orientar a população sobre como usar este produto na limpeza das casas. Aquelas pessoas, ao voltarem para casa também, ao lavarem a casa, as paredes, tomar cuidado, fazerem com hipoclorito de sódio, conforme as orientações. Da mesma forma, a sua caixa d'água, que deve ser lavada corretamente, higienizada e desinfectada para voltar ao consumo normal da água. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL